E hoje a gente está começando mais um vídeo aqui com um dia maravilhoso, vamos que vamos? Olha que dia maravilhoso pessoal Hoje eu quero, hoje eu vou fazer uma caminhada, eu quero levar vocês lá no final da ponte ali ó Lá tem um, uma coisa assim, é uma surpresa que eu quero mostrar pra vocês lá no final Good morning honey I'm so hungover, but bom dia, bom night, Lisa the princess, DC, I'm a hangover Tá hangover, bebeu muito ó, tomou muito não? Tomou muito, tá aguentando nem falar ó, charoponte ó Don't wanna take it slow, just wanna let you know Ready to spend some time, I wanna spend some time Needed some time to grow, just wanna let you know Ready to spend some time, I wanna spend some time Ready to talk baby, can be a rock baby, please come and sit with me, or take a walk with me I need to speak to you, just wanna be with you, cause let me take you for a ride Is there a chance that we could make another try? I think we're meant to be, didn't wanna say goodbye I think we're meant to be, didn't wanna say goodbye If there's a chance, just tell me how Cause time is precious, time is now Don't wanna take it slow, just wanna let you know Ready to spend some time, I wanna spend some time Needed some time to grow, just wanna let you know Ready to spend some time, I wanna spend some time Know I was dumb baby, just way too young baby I was too blind to see, what you meant to me They think you can't forgive, they didn't know how to live Cause I didn't love myself Wish I could turn back time, go back and do things right Give you a wedding ring, give you my everything Be there by your side, share a life and have a child Don't wanna take it slow, just wanna let you know Ready to spend some time, I wanna spend some time Needed some time to grow, just wanna let you know Ready to spend some time, I wanna spend some time Thinkin' about you, baby, I'm hanging on to you, I'm making it I miss you every day, you're the one that got away Thinkin' about you, baby Acabei de comprar uma marmita no chinês, paguei 8 dólares e 20 centavos Frango com arroz 8 dólares e 20 centavos, ó, foi aqui nesse Go Noodle Fica na 58 com a primeira avenida 58 Street com a primeira avenida É... É o melhor chinês que tem pra você comprar, viu? É uma delícia Barato, né? Comenta aí se você achou barato o chinesinho Depois que eu estiver comendo eu vou filmar pra vocês A direita ali tem aquela pizzaria também Tá vendo? Com... É... Coco Pizzeria Ela é uma gracinha Ela é... É... Instagramável 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 Instagramável, né? Fica bonitinha as fotos ali pra postar no... No Instagram Sua blogueira ruim, né, pessoal? A pizza também daria boa, tá? Já comi aqui Aqui é perto do... Do meu trabalho Então já comi na maioria Dessas... Desses restaurantezinhos, pizzaria Já... Já comi aqui Aqui nessa Dery tem a comida... É... Comida arroz, feijão, comida hispana aqui Aqui na esquina é um restaurante grego Da 59, excluído com a primeira avenida O restaurante também é muito bom Mas é um pouquinho salgado, né? O preço pra quem trabalha na construção, né? Mas final de semana quando eu... Quando eu vou almoçar fora Ou jantar fora Eu costumo ir nesses restaurantes gregos aqui Tá vendo? É tipo... Uma salada é 16 dólares 18 dólares, 20 dólares Então é só uma salada, né? Aqui não Até lá Um PF Pratinho pronto Por 8 dólares e 20 centavos Entendeu? Vamos atravessar aqui com cuidado Olha do lado e do outro Eu tenho certeza que não vai ninguém Fui ali comprar um... Um urubu frito Um frango frito com arroz Eu vim aqui na casa do amiga que me pediu ajuda Pra ajeitar uma porta dela Eu trouxe aqui minha caixinha de ferramenta Meu drill Ali tá tendo uma construção Mas eu passando aqui Olha só o que eu achei, ó Um dicionário de português e inglês, ó É... Aqui... Tá no lixo, né? No lixo, ó... Português e inglês Um sofá Interessante, né? A gente tá aqui na história O Queens Os que estão... Aqui tá... Todo vapor Bom dia, mamãe, ó... Vamos comprar um pãozinho Pra acordar Um cafezinho Uma loja bem legal aqui, ó... Que vende bagel Ó, bem legal Tem... Bagel com... Bagel é um pão Com buraquinho no meio, tá, gente? É... Tem com ovo Tem com bacon Tem com... Tem com... Presunto Vamos lá ver qual que a gente vai comprar? Vamos lá Então, eu comprei aquele ali, ó... É... Omelete de espinafre Com tomate e queijo suíço, ó... Com café Eu paguei... Então, eu paguei... Deixa eu ver... Paguei... 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 Paguei Tomate Por 13 dólares, já sei barato Olha, eu vou comer metade da metade Para o meu amigo, a gente sempre Quando compra um sanduíche grande assim A gente vira metade para cada um É Vamos guardar também, né gente Olha o tanto de massa que tem aqui Nossa, mas Olha que dia maravilhoso Estacionamos Estacionei o carro já, agora estou esperando os meninos chegarem Para começar a trabalhar Esse aqui é o nosso É Nosso lugarzinho Está um pouquinho sujinho Agora, é que eles meninos Vem para cá, o que faz? Daqui a pouco eu vou limpar É o nosso trailerzinho É um lugar para conversar, reunião Tomar café Nosso motorhome E aí Vem para cá Vem para cá Vem para cá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho